Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar com vocês sobre o Serum Hidrapele. Se você está querendo adquirir esse Serum, fica comigo que eu vou contar tudo que você precisa saber. Antes de adquirir o Serum Hidrapele, vou falar se vale a pena estar adquirindo, se ele realmente traz resultados e também vou fazer alguns alertas super importantes. Então não sai para você não perder nenhuma informação. Eu quero começar esse vídeo passando um alerta importante para vocês. O Serum Hidrapele é um Serum importado que está fazendo muito sucesso. E com o sucesso que ele está fazendo, estão comercializando o Serum no Mercado Livre, na Shopee. Se você pesquisar por ele na internet, você vai encontrar diversos sites comercializando o Serum. Porém, muitas pessoas não sabem que o Serum Hidrapele tem um site oficial e ele só pode ser adquirido através desse site oficial. No site oficial, além de você contar com o Serum original, você tem suporte e garantia que daqui a pouco eu conto para vocês como que funciona. Então, para ajudar vocês, eu vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo o site oficial do Serum Hidrapele. Depois vocês entram lá com mais calma, vejam outras informações, outros depoimentos, mas por enquanto fiquem aqui, que eu quero compartilhar outras informações importantes. E assim que eu terminar, vocês correm lá e já adquirem o Serum de vocês. Pessoal, o Serum Hidrapele, ele é um Serum importado. Não faz muito tempo que ele chegou no Brasil. Ele é um Serum que fez muito sucesso fora, porque ele é um Serum 2 em 1. Além dele ser um Serum que ele já dá efeitos imediatos na sua pele. Então, se você estiver com a pele desidratada, com linhas de expressão, pé de galinha, bigode chinês, aquela pele sem viço, ele já dá um efeito imediato assim que você faz o primeiro uso. Mas ele também é um Serum de tratamento. Então, quanto mais tempo você utiliza o Serum, melhores são os seus resultados. A sua composição é 100% natural. Somente dos melhores componentes para restaurar a saúde e a beleza da sua pele. Que é o resveratrol, retinol, ácido hialurônico, niacinamida, colágeno vegetal. Somente os melhores componentes para não te causar nenhum tipo de alergia, para você ter um resultado rápido e eficaz. E esse Serum, ele conta com um componente novo, que foi uma descoberta recente, que é o extrato de romã. O Serum Hidrapele, ele trata todos os tipos de manchas, manchas de acne, manchas de sol, melasma, todos os tipos de linhas de expressão. Então, se você tem rugas no rosto, pé de galinha, bigode chinês, pescoço, colo, ele trata todos esses tipos de disfunções. E como que você utiliza o Serum Hidrapele? Você pode utilizá-lo uma vez ao dia, pode ser antes de dormir ou pela manhã, ou você pode utilizá-lo duas vezes ao dia. Então, pela manhã, você lava o seu rosto, aplica o Serum, espera ele secar, aplica o filtro solar, continua ali a sua rotina normalmente, à noite você lava o rosto novamente, remove ali toda a sujidade da pele, aplica o Serum e pode dormir com ele na pele e assim vai repetindo o processo. Os primeiros efeitos do Serum Hidrapele você consegue observar na primeira semana de uso, que é uma hidratação profunda da sua pele, preenchimento de linhas de expressão, clareamento e uniformização do tom da sua pele, mas claro que se você fizer um tratamento de pelo menos 3 meses, você terá um resultado mais surpreendente. O Serum Hidrapele, por ser apresentado na forma de serum, ele é compatível com todos os tipos de pele, então se você tiver a pele seca, mista, oleosa, ele vai super bem na sua pele. Se você quer experimentar todos os benefícios do Serum Hidrapele, os fabricantes ainda te dão uma garantia de 30 dias, então você adquire o seu Serum, faz o seu tratamento, se durante esse período de 30 dias você não ficar satisfeita com os resultados, é só você entrar em contato com o suporte, eles compram o frasco de você, pelo mesmo valor que você pagou, você não tem nenhum prejuízo. Mas eu quero lembrar vocês que a garantia que a gente tem com o Serum Hidrapele é somente quando adquire pelo site oficial. Se você adquire em qualquer outro lugar que não seja o site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. E como eu falei para vocês no início do vídeo, o site oficial do Serum Hidrapele está fixado no primeiro comentário e na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder todos vocês. Um forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.